Moscow Go, streamer, alienígenas e a fé, LOL, Chili Bees lança linha temática de óculos, tudo isso e muito mais você confere agora no Connect Look. Moscow Go é um jovem de 25 anos conhecido pela tecnologia de família humilde e nascido no interior da Bahia. É muito grato por ter aqui tudo o que enfrentou e conquistou na sua vida e ama muito sua família. Morou no interior da Bahia até os 13 anos de idade. Em sua terra não tinha energia, não tinha água encanada, por conta da saúde do seu pai teve que mudar para Goiás. Mas como diz o titato, né? Amales que vem para bem. Graças a sua mudança para Goiás, ele conheceu o mundo da tecnologia, jogos e se tornou streamer. Para ler a matéria completa feita pela nossa colunista Pablina Milani, visite nosso site. NASA recruta teólogos para saber como as religiões podem reagir ao encontro de seres do espaço. A agência espacial americana, a NASA, vem buscando consultorias com teólogos, padres e outros especialistas da fé no intuito de antecipar como um evento de encontro com raças alienígenas e inteligentes pode impactar na religião humana. De acordo com uma matéria vinculada ao jornal britânico The Tremes, 24 especialistas entre padres católicos, pastores evangélicos, bundistas, muçulmanos, hinduístas e até alguns representantes de religião africana estão participando de uma pesquisa vinculada pela agência. A ideia é estipular maneiras sobre o que a religião pode se preparar para um encontro de terceiro grau. Pode vir a desafiar algumas doutrinas da fé. Imagina, gente! Para ler a matéria completa, visite nosso site. A coleção completa de óculos de sol, óculos de grau e relógio tem inspirados em personagens do elemento de League of Legends. Porém, além da expansão deste universo dos jogos online, a Riot Games planejou algo muito maior. E aí é que entra a parceria com a Chili Beans, entra em ação com maior força. Os jogadores agora poderão estar lançando uma linha de óculos e relógio de League of Legends. Imagina, gente! Quem é fã de League of Legends? Então é isso! Para ler a matéria completa, visite nosso site para saber mais novidades. Então é isso, Nubinhos! Para essas notícias e muito mais, você confere no nosso site e nas nossas redes sociais. E até uma próxima com o nosso Connect Nubi! Tchau! Você é Geek Nerd e quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha! Loja VentureNubi.com Link na descrição do vídeo! Link na descrição do vídeo!